Uh, chegão Beleza Tranquilo, tranquilo Agora Nosso objetivo é tacar o airdrop no meio do mar E depois ir fazer a plataforma Beleza Tô prontinho Tocamos de roupa Peguei o airdrop, né? Peguei Tá na hora da gente entrar pra uma aventura maior, hein, galera Tem que começar a raidar agora Preciso treinar primeiro o PVP antes Porque não adianta nada Prontinho, galera Peguei todos os meus itens Necessários aqui, peguei o kit lá Que o cara me ensinou Peguei gasolina, nossa airdrop 1 lá pro meio do mar Que é mais seguro Jogar aqui no meio da floresta vai chamar muita atenção da galera E eu não tô afim Peguei o nosso barcão aqui Pra quem conhece essa tática aqui Já sabe como que eu vou fazer Pra quem não conhece Ela se chama airdrop aquático Vambora Olha, aqui até que tá bom Eu tenho dois galões de ar Se alguém roubar o meu barco e me zoar Eu mesmo tô tranquilo, tá ligado Ali não renderiza mesmo Na plataforma Agora é só esperar Aí sim Ó Vambora Roupinha Esse aqui vai ser o melhor airdrop Que a gente já viu já no rush, hein galera Ó Uh Ó tranquilo Ah, pelo menos vem um Lança-míssel Será que eu não tô usando muito isso? Beleza Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra nós usar Por uma bala de alta velocidade Só arrumar meu inventário aqui com as balas Pra eu saber o que eu tenho disponível pra mim Tem uma sub também Pra eu usar a bala de Bala normal, né Vou pôr aqui as balinhas Beleza E aqui a gente põe uma bala De alta velocidade Que é de fogo e a gente joga fora Eu não quero não Uh Meu Deus do céu Vambora Bom Salve do dia Tenho um Dois mísseis Três lançadores Alguns satchels Feirinho de velha E alguns scraps Eu preciso fazer a mesa três, galera Pra fazer bala explosiva E AK Essa não deu nenhum scrap nesse airdrop Vou precisar farmar mais um pouco E rapidinho E a gente consegue fazer a mesa três Pra poder começar A raidar com bala explosiva As bases, mano Ó Ninguém dá nada pra minha base, hein Tá lotado de loot aqui dentro Só preciso prender a porta blindada Sabe o que eu vou fazer? Aproveitar aqui A gente tá com arma Eita, nós Mas essa mira aqui é muito forte, mano Eu vou pegar e vou Fazer a plataforma de lançamento de míssel Ver se eu acho uma porta blindada lá Lá é mais fácil de fazer e rápido Vou ver se tem uma mira Aqui, ó Essa mira aqui é muito forte É melhor Beleza Vamos na plataforma de lançamento Vamos ver se a gente encontra alguma coisa lá Vamos ver onde que ela é Deixa ela em cima Ficou de barco Tô com preguiça de andar o mapa inteiro Não vou nada Bom, a PEC a gente ganha Faz aventuras É mais emoção O que eu preciso agora É a água De um galão de água Só pra garantir que eu não vou morrer de radiação Igual outra vez Na verdade não teve outra vez Eu não tentei nenhuma vez Esse servidor aqui Pior ainda É você tá passando aqui Aí pegaram Acabaram de pegar aqui, ó Tinha um crate ali na No train yard ali Fátio de comboios Do Shinnok, mano Já pegaram Deve ter ido lá primeiro Será que eu acho que eu ia morrer, né? Dá pra entrar por baixo Daquela base ali Ai! Caceta, que susto Vai dar susto na mãe Ah, que tu maldito Então vamos lá na plataforma Tô levando já Nosso loot O único problema É que eu tô sem água Nenhuma Cheio de base aqui em volta Não sei se os caras tão onço Tão off Tem que tomar um cuidado Extremo Porque qualquer base aqui Pode ter loot Igual a minha Eita, pego Tão raidando agora Minha base não dá nada Ele tá cheio de loot Cheio de arma Vamos ir na calma aqui agora Agora tem uma sniper ali, mano Aparentemente tá tranquilo A explosão foi pra aqueles lados ali Descer pela estrada Vamos correr Já sem Minha mira Caso precisar posso colocar Pra atirar é mais demorado Então Como eu sou sem coordenação Não tenho muita coordenação pra fazer essas paradas Opa, tem caixa aqui já Deixa eu ver aqui Lanterninha G Já tem já Então não quero Aqui eu já vou pra ninguém me matar Mais uma bateria nova Scraps Top Eu vou nem parar pra pegar esse bagulho Eu tô afim é só de Passar lá em cima E pegar a porta blindada Só isso que eu quero aprender Encaixa aqui Às vezes spawn Meio boa Hum Só Scraps mesmo Podia montar um carro, né Tá procurando um cavalo por aí É um ruim O problema é que eu não tenho paciência Acho que O barulho de alguém é andando Vai ser um loot ali, não parece? Ah, não é uma folhinha Que droga Isso Vamos deixar assim Mais prático O tanquezinho tá vindo O que você tá agora, mano? Ligou Beleza A gente vai ter que ir por trás Porque o tanque tá entrando Boa, boa Vai dar tempo Vai dar tempo Olha esse mato aqui, mano Nem pra enxergar nada Colocar na bateria Ligou Tudo verde Tomara que ninguém chegue lá Dá um desgraçadinho E roube minha bateria Lá da outra porta Corre Antes que o tanque venha Antes que o tanque venha Boa GG Agora É um deus nos acuda Meu Deus Vou fazer até bandagem Extra aqui já Beleza Só vai Só vai Só vai Ah, não Ah Caceta Aí Boa Ninguém fez ainda Um sátil Boa Começamos bem A gasolina Bem que podia ter um helicóptero Aqui em cima, né GG Aí, ó Mais um airdrop Vou jogar essa doze fora Pegar as balas dessa arma aqui Mais uma Coisa Uma L96 Boa GG, mano Vou pegar aqui Boa Top Vou ficar com essa daqui Na mão SMG Bala explosiva Gostei dos scrap, mano Estamos top com os scrap Eu jogo aqui Jogar essa gasolina aqui Pegar isso daqui Peraí Jogar rapidão isso daqui A gente só quer as balas, mano As pistolas Eu ia pegar? A gasolina? Acho que era isso Sei lá Boa, mano Mais latinha Beleza Vamos ver o que tem aqui de bom Passar mais uma seringuinha aqui Oh, MP5, velho Boa Peraí Deixa eu só pegar as balas dessa pistola MP5 eu queria Passar míssel Porta blindada dupla Eu queria simples Mas beleza Tá valendo Tá valendo Mais os scraps Mais um cartão novo Joga isso aqui fora GG Uou C4 C4 Boa, boa, boa Mano, nessa míssel Eu já tenho muito lá Mais uma MP5 Boa Vou deixar uma submetradora também Uma casinha novinha Beleza Tranquilo Capacete blindado Esse pano GG Vou levar essa aqui Levar essa aqui E vou levar O que eu deixo aqui, mano Bandage Deixa eu ver o que mais tem aqui Mais um lança-míssel Eu não quero Quero scraps Isso daqui GG Dá uma limpada Boa O que mais tem aqui Boa Jackhammer Novinha Ah, fuck Vamos levar só isso daqui Caraca, valeu a pena Vim aqui, hein Vale muito a pena Vim aqui Só pôr aqui Cadê? O Lizard tá aqui nela Hum Eu ia pôr uns Atachem aqui na AK Não tem nada pra pôr Beleza Vambora, vambora Vambora Já tá perdendo muita vida, mano Eu queria portar simples dupla Que era melhor Mas pelo menos aqui A gente já consegue fazer Mesa 3 Ui Não faz isso, não Beleza Agora pra sair Pra onde que era mesmo Lá no fundo Liga aqui Mano, pior que eu não sei jogar de AK, velho Beleza Só vazar Boa Tranquilo, tranquilo Agora o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada Eu tenho que ir pra casa, mano Tem uma Eu tenho uma Eu tenho uma coisa, mano Uma C4, velho Caraca Caraca Toma na cabeça Ai, eu não posso entrar na safe zone Tô Tô coiso, mano Ela tá construindo ali Só pra ficar esperto E tomar susto E não me matar Deixa eu ver Quarenta Um minuto Beleza Só pra ele não Não vir pra cima de mim Eu tô com a C4 aqui, velho Deixa eu ver quanto tempo falta 26 segundos Já tá tranquilo Deixa eu chegar lá Aí Tá acabando Tá acabando Quatro segundinhos É só não tomar tiro É só não tomar tiro da Sentry Gun Pegamos Meus fios Esse AirDrop Boa Melhor que ficar jogando AirDrop É catar esses loot aqui Eita, pega Alguém explodiu, mano Agora eu vou nos bandidos, mano Dá pra ir nos bandidos Comprar um helicóptero, hein Acho que é melhor eu pegar e Aprender a C4 E MP5 Aprender os dois aqui Vamos desmontar tudo que a gente tem E a gente vai Aprender todas as BPs Aí fica tranquilo Sem te perder Não tem problema Ah, tem que prender isso daqui também, mano Aprender a porta, velho Aí, boa Agora só vir na mesinha Tá tranquilão aqui, ó Uhul Gostoso demais Gê, gê, acho que não tem mais nada pra prender, né Então o top, mano Se eu jogar esse AirDrop aqui Dentro da plataforma Será que eu consigo? Ah, não dá pra jogar aqui dentro Ah, que droga Beleza Vamos fazer o seguinte O que eu posso fazer agora É marcar minha casa E a gente torcer pra chegar lá inteiro Esse AirDrop a gente vai ter que jogar de novo Com esse MP5 na mão Onde é minha casa? Que eu nem sei, pra cá Agora eu vou ter que aprender a jogar com a K Eu quero jeito, galera Preciso treinar Com a CMA eu não sei jogar Mas pelo menos a K assenta o dedo E se acertar, acertou, tá ligado? É bem assim que funciona o PVP pra mim Como é que chama? Spray Vamos fazer um sprayzão Pra acertar tudo menos o cara É sempre assim Vem por aqui Caraca, eu tô indo pro lado errado, mano Nem que eu podia fazer uma garagem Agora e tentar pegar um carro, hein Aí eu ia sair atropelando todo mundo Dá pra atropelar e matar, né? Vai virar tipo GTA Tô com medo de passar perto essas bases aqui, ó Com janelinhos Os caras se quiser campinho, tá ligado? Só continuar correndo que a gente chega lá Vamos na miúda As vezes é pequenininho assim Às vezes tem loot, né? Vou tentar te pegar e trazer meu Meu lançar-míssel Mas beleza Não, vamos continuar aqui Concentrations Uh, chegamos em casa Depois de uma longa viagem Ninguém Achou minha base Tá tudo tranquilo aqui ainda Que isso? Ah, tranquilo que eu joguei fora Meu, quanta arma eu tenho, mano? Que isso? GG O que eu vou fazer agora? Dá pra guardar isso aqui, não Coisa não Eu vou juntar a scrap Pra gente fazer mesa 3, galera Não vou ficar gastando, não Já tem 800 Falta só um pouquinho, só Eu vou pegar aqui, ó Vou levar Ih, eu tô sem cartão verde Não acredito, mano Caraca, eu vou ter que ir lá na plataforma Não sei, fiz um E comprar um cartão Pra ir depois aqui Na plataforma Eu queria fazer a plataforma Mas tá tenso agora, velho Como é que eu vou fazer? Ah, eu vou levar o azul Aqui, uma bateria Vamos ver no que dá Porque eu acho que é grande A pequena não precisa disso tudo Eu vou até pegar o meu kit Mergulho Além de precisar Estamos seguros Vamos fazer mais balas Aqui Fazer seringas GG Barco passando Tomou Tomou Morreu É o meu barco É daqui Calma aí Calma aí Vamos lá Fazer a plataforma Morreu? Morreu Bom que o barquinho dele já veio pra mim Ai, ai Boa Será que tem alguma coisa aqui? Não Ah, é o outro Não é esse aqui Não, é esse aqui Beleza Ô, caceta Tá Empurra 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 Vambora Vambora Com ele mesmo Trampéu o corpo dele Eu nem sei onde ele tá Tá com um lugar por aqui Ó Aí Eita, nós Meio que nem uma perereca Que fica pra baixo Que no meio Tem d'água Eita, nós